Nasceu num arranha-céu, majestosa capital, no ginásio estudou, cursou, tirou o normal. É filha de um cidadão, rico fulano de tal, e eu que sou filho pobre, ganho um salário tão mal. Ela engraçou-se de mim, me engraçei dela afinal, veio noivado e surgiu um casamento legal. Desceu num arranha-céu pro meu modesto ranchinho, veio provar outra vida e oferecer seu carinho. Quando a fábrica habita, volto pro lar não sozinho, encontro ela na porta, diz meu amor pobrezinho. Como sou feliz contigo, ela me fala baixinho, gostei da tua pobreza, beija-me, beija benzinho. Seu pai nos mandou chamar pra rica sociedade, pra ir morar lá no alto, onde tem luxo e vaidade. Ela recusou o pedido, disse com sinceridade, tenho aqui o meu amor, no lar da simplicidade. Não quer mais arranha-céu, minha querida é verdade. O dinheiro sem amor, nunca foi felicidade. O dinheiro sem amor, nunca foi felicidade.